Boa noite, eu quero, com muito orgulho e muita satisfação, que eu quero anunciar publicamente a definição de hoje do PT de Ribeirão Pires. Em reunião do nosso diretório, fizemos a escolha da nossa candidata, da nossa pré-candidata vice-prefeita, que é a doutora Jaques Sobreani, uma advogada aqui da OAB de Ribeirão Pires, membra da Comissão da Verdade sobre a Escrevidão no Brasil. E eu quero que ela fale um pouquinho dela. Boa noite, Leandro. Boa noite, Repórter Diário. Estou muito feliz, na verdade, com esse encargo agora de levar o debate do Partido dos Trabalhadores para a disputa, para a rua. E, neste momento, entendo que é muito importante também que a gente tenha uma candidatura a vice, que faça o recorte, que faça a discussão racial. Neste momento que nós estamos vivendo, foi escancarado para toda a sociedade o que o movimento negro grita e clama há muito tempo. E o PT de Ribeirão Pires dá uma grande demonstração que é necessário, realmente, que a gente construa uma sociedade antirracista. E é isso. Estarei aqui, junto com o Felipe, levando as nossas pautas, as nossas propostas. E é isso. Leandro, obrigado. Uma boa noite. Esperamos fazer uma campanha muito bonita para frente, resgatando a esperança dos ribeirampirenses, devolvendo a cidade, de fato, para as pessoas. A gente quer uma cidade com participação, uma cidade com desenvolvimento econômico, com igualdade racial, igualdade social. Então, é isso que nós batalharemos. E essa será a nossa campanha. Um grande abraço. Grande abraço, Leandro.